Em relação ao presidente Jair Bolsonaro, informo que conheço o presidente desde o período que era deputado federal, mas não possuo nenhuma amizade pessoal, qualquer outro tipo de relacionamento junto ao presidente. Estive com ele em alguns encontros, meramente casuais, inclusive se pegar até as datas que eu comecei a voltar para cá, já foi em junho, no marco regulatório das TVs, quando ainda conheci ele, quando ainda é deputado, de poucas vezes, encontrei também como presidente, que isso é totalmente registrado. No que diz respeito aos seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro, deputado Eduardo Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro, declaro que os dois primeiros conheço de eventos políticos e sociais. Jair Renan Bolsonaro não o conheço.